Eu lamento as declarações do ministro Joaquim Zadbarbosa, presidente do Supremo, que coloca, por não estar de acordo com uma decisão da Suprema Corte, coloca em suspeição todo o processo de nomeação e designação dos membros do Superior Tribunal Federal, como se ele próprio não fosse resultado desse processo. Isso não faz bem à democracia brasileira. Esse é um processo que tem guarida na Constituição e na história da República Brasileira.